E o Alim Prudente, um carro destruiu a parede de um depósito de peças no fim de semana na Vila Jesus, zona leste da cidade. Pode me dar as imagens que foram feitas mostrando aí o local. Foi nesse local que nós estamos vendo, viu? A parede da frente aí do imóvel ficou destruída. Hoje pela manhã colocaram esses tapumes aí pra evitar o contato externo com o local e começaram os trabalhos de recuperação. Bom, segundo a polícia, após a batida, o motorista estacionou o carro do outro lado da rua e fugiu. Uma testemunha contou pra polícia que o motorista disse o seguinte, ó, não vai pegar o telefone e ligar pro 90 não, viu? Porque ele tinha bebido. Foi essa informação que testemunhas passaram. A PM, então, mostrou a foto, né, do dono do carro ali pelo sistema que eles têm na viatura, pelo GPS da viatura, aquele tablet, né, que eles têm, mostrou pra essa testemunha que confirmou que era realmente a pessoa que tinha pedido pra não ligar pra polícia. O carro foi apreendido e a pessoa até agora não foi encontrada.